Na tarde do último sábado, dia 24 de junho de 2017, aconteceu os primeiros jogos da 23ª Copa Pantera do Leste e quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, na categoria Veterano, a equipe Unido Esporte Clube de Portelândia enfrentou a equipe AABB Veterano de Alto Araguaia. Placar final, Unido Esporte Clube 7, AABB Veterano 3. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Agradeço a todos vocês a participação deste evento. A gente está começando agora, hoje foi a primeira partida. A gente apanhou muito no campo aqui, mas o nosso time já é um pouquinho experiente, já com a idade que é acima de 33 anos. Então, eu acho que foi um jogo bom. Tomamos gol, nós fizemos gol. E eu acho que nós estamos aí para tomar disputa. Então, rapaz, é assim, o amador é assim mesmo. Com o campeonato amador, a gente está frisando muito a parte do lazer, né? Infelizmente, alguns companheiros têm serviço e outras obrigações, e aí não deu para comparecer. E aí a gente fica nesse sufoco. Mas, graças a Deus, a gente está aqui é para se divertir. O resultado melhor é a integridade física dos atletas, o companheirismo. Então, a gente fica muito satisfeito. Você viu, a partida terminou, não teve ninguém machucado, não teve briga, não teve ninguém que saiu prejudicado do jogo. Então, é isso aí. A gente fica muito feliz com a participação das equipes de fora, né? Você vê que o pessoal gosta, eles aceitaram bem essa categoria veterana, ela não existia no Pantera. E dá para ver que até o pessoal ainda pediu, falou assim, professor, não acaba com essa categoria mais não, porque ela vai ser fundamental. Dá para ver que o pessoal quer o lazer, né? E aí o nosso prefeito Gustavo, ele não está medindo esforço, foi uma batalha danada, com toda dificuldade que o município vem passando, em todos os lugares, no país todo, mas aqui não é diferente. Mas está aí, o estádio arrumadinho, o pessoal, eu creio que nas próximas partidas, eles vão comparecer com mais intensidade aqui nos jogos. E está aí, o resultado assim é, o resultado é pouco importante. O importante é a confraternização entre as equipes. Agora, conta para o pessoal que está em casa, o que é que faltou para vir mais gols nos últimos meses? Olha, o Norte faltou futebol mesmo. É isso aí, faltou futebol, né? Porque chegar, a gente até chegava, mas na hora de fazer o gol, aí o futebol sumia. E aí não adianta, futebol tem que ter pelo menos um pouquinho de talento, senão não vai também não. Já no segundo jogo na categoria livre, a equipe Cavalo de Aço de Alto Gaxas enfrentou a equipe Rafá Esporte Clube de Alto Taquari. Mas se ele ganha, não adianta, não agarganta, que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é perdi. Pelando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo para o ataque. O centro-avante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Placar final, Cavalo de Aço 3, Rafá Esporte Clube 2. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Realmente agradecer a organização por esse grande evento, estar participando. É uma honra estar aqui querendo jogar novamente uma tese de ano passado aqui. Está de parabéns à minha equipe, jogou bem pra caramba. Pela dificuldade, nós temos o primeiro tempo, nós nos acostumados, nunca jogamos juntos. Do nada, nós inventamos esse time. E tipo, o campo que nós nunca tivemos experiência, tipo, ter começado 3x0 e depois 3x2, foi estar de parabéns à minha equipe. Tem outros campeonatos, vai ter ainda um jogo que nós vamos disputar e vamos por raça. Servir isso aí como treinamento, nós nunca ter treinado, então, de parabéns. Faltou um pouquinho? Faltou, mas foi o nosso máximo, vimos de longe, né, o Taquari, mas estamos de parabéns à minha equipe. E eu agradeço a eles por ter acreditado em mim e também ter acreditado nesse grande evento que está acontecendo. Agora, para o próximo jogo, a equipe de vocês vai mudar alguma coisa ou vai continuar na mesma formação? Não, a mesma coisa, a mesma formação, o mesmo jogador, que, para mim, eles têm capacidade, pois ninguém acreditava em nós, pelo campeonato não existia nenhum ruim, e outro, só dar o melhor e estamos para frente e garantir a nós ser campeão aqui. É, tem que avaliar bem, né, a gente que é acostumado a jogar no só sódio. Quando vem jogar no Campo Grande assim, pouco logo a gente está cansado, né. Mas, foi bom o jogo, graças a Deus, saímos com a vitória e o nosso time está bem aí, curiosado, todo mundo. Quero agradecer também a vocês aí, que sempre dão a oportunidade para a gente se apresentar na televisão. E agora, cara, é tipo assim, descansar para a próxima partida e que a gente volte em paz, que Deus dê uma boa viagem para nós de volta. Agora, para o próximo jogo, o time de vocês vai manter na mesma formação? Sim, na mesma posição, igual a gente entrou. Só que a gente também agora tem que entrar mais cima, com o pé direito, porque o outro jogo para nós vai valer a classificação. Fé em Deus, ela vai vir.